Olá galera, eu sou a Ludi e hoje eu estou aqui com a Luma. Olá galera, eu sou a Luma e estou aqui com a minha mãe. Olá galera, eu sou a Fanny, a mãe da Luma e da Ludi. E hoje galera, nós estamos aqui num jogo bem legalzinho, também um pouco de terror, que se chama Creepy Little Kitchen. E gente, esse jogo a gente tem que fugir da... como que fala? Da cozinheira, gente. Ai meu Deus, dá muito começar. Esse cenário aqui tá bem escuro, bem dark. Aqui tá bem dark mesmo, gente, olha isso. Olha, eu não quero ser cozida pra essa cozinheira louca não. Nem eu, a gente vai ser fritas aqui, sentindo correndo ela. E agora? Vamos por aqui, ó. Ludi, você caiu, ah! Eu caí. Gente, ó, não pode pisar aqui. Ih, Maria. A Luma já começou. Tem como eu baixar aqui nesse jogo? Não, não. Ai! Ela apareceu pra mim. Morri. Vamos lá, gente, ó. Eu vou passar aqui e pulei. Passamos. Nossa, foi fácil. Ah, isso foi fácil. Vai, mãe. Passa aí. Vai, mãe. Ai. Ih, acho que ela é meio ruim, gente. Mãe, não, não. Tem que ir pelos lados, ó. Lembra que tá muito alto aí. Mãe, pelo amor de Deus. Ai, gente, morreu. Mãe, você tem que pular. Pula, mãe. Ai, tá bom. Tô indo, tô indo. Cuidado. Gente, não sei não, viu? Acho que ela vai ser cozida pela cozinheira, gente. É, a cozinheira tá voçando muito de mim, não tá deixando eu sair daqui, sabe? Ai, meu Deus do céu. Ela vai demorar. Meu Deus do céu. Agora, pula. Ah, agora sim. Tô planejando. E aí, tipo, será que vem agora? Tem que seguir as fotinhas. Meu Deus, o que que isso aqui é? Um cubo morto. Ai, o banheiro. Ai, já tá aqui no banheiro? Tá escrito pra correr. Run. Save. Não, não salve. Nossa. Nossa, gente. Tô com medo. Save. Vem-se, salvem-se. Ai, meu Deus. Vamos lá, então. Ai. Ela veio aqui. Gente, ela veio aqui. Ai, ela tá aqui. Ai, ai, ai. Ela me matou. Ela tá me matando. Socorro. Lud. Ah, ela me matou. É tipo cabeção. Ah, é? Vai. Eu já tô quase morta. E agora? Ela vai me matar toda. Gente, ela não sai daí. Ela tá guardando caixão. Não pode isso, hein? Guardando caixão. Lud. Ela tá atrás de você. Gente, eu não vou ficar muito passando. Não tô conseguindo. Não tô conseguindo. Mas ela corre muito, gente. Ela tá me matando aqui. Essa manhã, pelo amor de Deus. Cozinheira. Ai, querida. Ai, ela me pegou. Ai, ela me pegou também. Gente, é muito difícil. E agora? Será que tem que ficar a lanterna apagada? Sei lá. Ai, meu Deus. Eu passei dela e consegui correr. Ela tá indo atrás de você. Eu também. Gente, eu cheguei no salão. O quê? Ah, ela foi em mim. Ela não deixa a gente passar, viu? Tem que ser. Agora eu fui mais rápida que vocês. Quer ir, Luma, primeiro? Tenta ir primeiro. Vai, Luma. Eu acho que não tem um... Ela vem aqui. Gente, é só correr. Corre, corre dela. Ai, mas ela tá no meio. Fica aqui, vai. Alguém tem que disfarçar ela, gente. Vai, vai, vai. Vai, Luma, já não... Vai, Luma, passa. Vai, me pegou também. Gente, eu consegui passar. Não sei como. Ai, vou correr aqui. Deve fazer que nem a mamãe. Vai, vai, vai. Luma, não para. Vai, vai, vai. Eu vou ter que esperar você. Foge, foge, foge. Vai, Luma. Ah, conseguiu. Consegui. Gente, calma. Faz a mesma coisa. Vem, Lúdia. Vem, Lúdia. Ai, ela tá aqui na porta. Mas bugou então para mim? Não? Oi? Ela tá aí na porta esperando. E como que eu vou passar, gente? Ai, não. Não vale. Guardou caixão. Ela guardou caixão, gente. Como que eu vou passar? Vai direto, Lúdia. É verdade. Ela pagou a lanterna. Eu nem pedi o like. A gente não pediu o like, galera. Galera, deixa o like. Deixa o like. Se inscreve no canal. Comenta aí se vocês já jogaram esse jogo. E dê indicações para a gente também de jogos aí. Isso mesmo, gente. Que vocês querem ver a gente jogando. Então deixem o like se vocês estão gostando desse vídeo. Mas tá bugado para mim, gente. Vocês têm que sair da porta. É, vamos sair da porta. Ué, você tem que sair da porta. Ela tá vendo? Ela saiu depois que você saiu da porta. Vocês me bugaram, gente. Vem, Luri. Vem, Luri. Calma, calma, calma. Aí, ela tá bugada lá, gente, na porta. E agora, gente? Tá bugada para mim. Ela é muito grande. Ela copa todo espaço. Gente, vocês vão ter que passar pelo menos a primeira... Vai, desce para o esgoto. Eu acho que é o esgoto que tem embaixo. Não, não. É, esgoto mesmo. É, vamos te esperar aqui. É, vem, Luri. Tá, agora eu vou tentar, porque se não... Vai direto. Aí, ó, tá vendo? Mas só que ela tá vindo tanto na minha cola, gente. É muito difícil esse jogo. Corre, tenta correr dela. Desvia, faz roda, roda. Vai, 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 vai. Ludi, aperta a shift. Corre, se você... Ah, sério? Por isso que eu tô perdendo. Ai. Ai. Conseguiu. Ah, não sabia que a shift corria. É, Ludi. Sim, Ludi. Ah, ninguém me falou nada. Nossa, Ludi Lube. Hashtag Ludi Lube, hein. Vai, Ludi. Então, vamos, gente. Ai, melhor não correr com o shift, não. É, aqui no carro eu acho que é melhor não mesmo. É, e é melhor não mesmo, gente. Meu Deus do céu. Ufa, passei. Cadê vocês? Passei também. Cadê a Ludi? Tô chegando, gente. Calma. Ai, gente. Tomara que ela não apareça mais. Sério. Vamos subir. Tá, eu vou primeiro. Já é que não espera aqui. Vê aí, Luma. Ih, o que que é isso aí? Ah, a tubulação. Ai, tô ouvindo barulho dela. Ai, meu Deus. Gente, cuidado. Ela tá aqui embaixo, ó. Cuidado. Ela falou... O que que ela falou? Ela falou que a gente pode confiar nela. Ah, tá. Ela falou que não vai agir. Ah, não. Ai, morri. Morri. Essa aqui vai ser difícil, viu? Nossa, essa aqui vai, hein, galera. Vocês já conseguiram passar dessa parte? Quem jogou esse jogo? Eu nem tô conseguindo sair. Ai, eu tô conseguindo, gente. Eu tô conseguindo. Vai, Ludi. Pena que não tem como abaixar nesse jogo aqui, porque... Gente, isso aqui vem na ponta, ó. Consegui? Na ponta? Bem na ponta? É. Tipo assim, ó. Isso aí, Luma. Você tem que chegar bem na pontinha. Ah, já apareceu. Meu Deus, gente. Esse negócio vai ser o terror. Ai, morri. Mas essa também foi bem no outro. Vai, Luma. Ai, meu Deus. Eu não consigo passar dessa fase. Ai, gente. Eu também não tô conseguindo. Mãe, pelo amor de Deus. Ó. Ah, não dá. É que vocês estão passando muito rente. Ah, consegui. Tem que ir mais pro lado. É, aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Olha onde tá o negócio. Aí você tem que passar mais... Ai, ó. Ai, quase. É muito difícil, ó. Vai cuidar, gente. Gente, me ajuda. Faz torcida aí pra mim. Vai, Luma. Vai. Ai. Ai. Não. É que ele pode ficar parada, gente. Eu acho. Gente, eu sou péssima nisso. Não, gente. Parkour. Nossa, meu Deus, gente. Gente, faz torcida aí que tá precisando. Meu Deus, Luma. Ai, não tô conseguindo. Vai, Luma. A Luma tá indo. Vai, Luma. Vai, Luma. Vai, Luma. Gente, não torce pra mim, porque Luma só torcida pra mim. Não torce. Quem é pior? Eu, a Luma. A Sony. O quê? A gente disse a pior. Você não conseguiu nem passar do primeiro. Gente, eu sou muito ruim. É que a Luma tá indo muito próximo do negócio. Não pode, gente. Ó, vai, Luma. Gente, não dá isso. Tô quase. Tô quase. Tô quase. Tô quase. Vai, Sony. Aí, ó. Aí. Ufa. Vai, vai. Ai, não. Não. Ai, Lute. Mas, ó, você sacou, né? Tipo, não pode chegar muito perto. É, então. Galera, a gente vai voltar quando a gente conseguir. Melhor. É, V. Ó, Luma tá passando. Vamos ver se a Luma passa agora. Vai, Luma. Ai, ela tá passando. Vai, Luma. Ai, não vou torcer muito, não. Mas, gente, olha. Ai, agora. Bem na pontinha ali, do outro lado. Qual, aqui? É, desse lado. Não! Ludi, não torce pra mim. Já falei. Dois mil anos depois. Bom, galera. Depois de três mil anos, elas passaram, né? Gente, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A gente só morria. É, mas agora é bom. Ai, será que vai vir coisa mais difícil que aquilo? Ai, não sei. Pega as luternas. Gente, eu nem fico de medo, viu? Ai, meu Deus. O que é isso? Eu não sei. Lute. Gente, acho que não pode encostar, viu? Não pode encostar. É, não pode encostar nesse negócio verde. Encostar, né? É, não pode. Ai, encostei. Droga. Acho que vai ir pulando. É, né? Vou esperar vocês. Calma. A Luma já passou? Vai, só não. Ai, eu tentava com a minha lanterna. Vamos, Fanny. Vai pelo meio, mãe, que vai dar certo. É, eu tô indo, tô indo. É, vem por esse meio aqui. Ai, eu tô encostando. Gente, no fácil, eu morro. Esse não é muito fácil. Ai, gente, meu Deus. Mãe, não. É, minha mão que encosta. Calma, eu vou voltar pra você ir me seguir. É, vai morrer aí, viu? Aqui, ó. Ó, vem cá, mãe. Me segue, ó. Aqui. Aqui. Vai bem devagar, ó. Aqui. Tô devagar. Ai, não. Eu morri. Morreu. Mas acho que eu voltei. Eu também morri. Ó, vem pulando. Ó, vem aqui, ó. Aqui, ó. Pulando. Vai, vai, Lute. Pega a lanterna. Aí, a gente vem assim, pula aqui. Não precisa pular, acho que é melhor andar. Eu prefiro pulando. Eu acho que é melhor andar. Pula no Lute. Vai andando, mãe. É, eu vou andando mesmo. Sem encostar mesmo. Porque pular, acho que é mais difícil. É, é, pra vocês, eu acho que é mais difícil. Eu não tô só morrendo. Olha, gente. Esses jogos aqui não vão com a minha cara, não. Não é possível. Nossa, mãe. Vai, mãe. É, vai, mãe. Tô chegando. Galera, finalmente a mamãe passou aqui. Depois de 5 mil anos. Depois de anos. Nossa, gente. E agora a gente vai vestir pra cá, galera. Acho que é só pular. Ah, é. É, que não mexe. Eita. Aí, tá falando pra gente esperar o elevador, né? Que ele acabou indo sem a gente. Ixi, cadê o elevador? Então a gente tem que esperar ele levantar. Será que ele vai voltar? Eu espero que volte, né? Né? Será que tem que cair? Acho que não, né? Eu não vou testar, não, isso daí. Olha, ele tá voltando. Ele tá voltando, ó. Isso, vamos esperar. Aí a gente vai lá. Só falta dar de cara com a cozinheira, né? Ah, não. Aí não vai dar certo, gente. Vamos ver. Gente, o que será que tem aqui dentro? Vai, vamos. Nada, nada. Vamos. Corre, mãe. Vamos. Ele vai subir agora. Ele vai subir agora. Não, ele vai subir. Ixi, Maria. Ai, meninas. Galera, o que será que vai acontecer agora? Ai, tô vendo uma sombra. Ai, é a nossa sombra. Acho que é a nossa sombra. O que é isso? Ué. Onde a gente veio parar? O que é isso? Ela falou assim, você não pode se esconder mais. Vem, gente, rápido. Vem, vem, vem. Vem, vem. Cadê você? Ela tá aqui. Vai, vem. Corre. Corre, gente. Shift, shift. Ela tá vindo. Aqui, vem, vem, vem. Meu Deus, é um labirinto. Cadê a Lud? Tô aqui. Tô aqui, tá aqui. Ai, morri. Morri. Novidade, né, mãe? Pelo menos eu estou. Ô, mãe, pelo amor de Deus, esse é o mais fácil. Ai, eu morri também. Mas calma. Gente, ela tá aqui, tá? Tô ouvindo ela. O quê? Ela tá aqui. Eu passei. Vai, rápido. Corre, corre, corre. Ai, peraí, peraí. Cuidado. Eu tô indo. Ué. Ué. Ai, ela tá atrás de mim. E caí. Eu também. Gente, a Luma também. Entendi nada. Vai, mãe. Ai, caí. Vai, mãe. Passei, passei. Passou? Ai, tô caindo. Calma, gente. Gente, vamos esperar ela. Mãe, pelo amor de Deus. Vai, mãe. Meu Deus, gente. Meu Deus. Hashtag fone noob. O quê? Hashtag fone noob. Hashtag fone noob. Ô, a Luma já tá caindo do mais fácil. É que é esteira. Ô, mãe, shift. O shift é melhor, né, Luma? É, usa o shift junto. É, vai, vai. Vai correndo, mãe, emoção. Vai, vai. Vai, vai, vai. Aí, ó, tá vendo? Aí, é emoção. Peraí, agora vai pra onde? É atrás. Aí, ó. O cano. Cuidado, não vai correr, não. Vem. Ufa. Tem que ir. Vamos. E agora, uhuuu. Ixi, o que é isso? Lava. O chão é lava. Ai, eu caí. Também. Vai, vamos lá, gente. The floor is lava. A Luma já chegou? Ô, gente. Tô aqui esperando vocês. Já passou a Luma? Já. Ela tá aqui? Vem, mãe. Tô indo. Ó, tá parada ali, ó. Que isso? Vamos, mãe. Vamos, mãe. Tô indo. Ela tá subindo as escadas agora. Vamos. E agora? Será que a gente vai fugir agora? Escapar? Tá na hora, né? Então, né? Meu Deus. Corre, gente. Corre. Corre. Corre, corre. Ela tá atrás da Luma. Ai, meu Deus do céu. Ai, ui, ui. Ufa. É, chegamos no final. Acho que chegamos. Eu não creio. Lute, vem aqui. Chegamos. Chegamos. Olha aqui no começo. Uma boneca igual a você. Eu? Olha aqui. É, seu parecido. Gente, sou eu. Tibitó, viu? Gente, olha aí eu aqui. O que a gente faz nesses cubos aqui, coloriados? Ah, mas é o TioTuber, ó. É o TioTuber, ó. É o TioTuber. É a Sally Green Gamer. Olha, gente. Eu vou pegar o verde aqui. O que que é que faz isso daqui? A gente não faz nada. É, vai fazendo andares, ó. Isso daqui, bicho, não vai subir depois. Bom, galera. Vamos se juntar aqui, meninas. Não tô nem enxergando nada. Vamos. Então, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante de vocês, meninas. Eu gostei. Também gostei bastante. Achei engraçado. É bem engraçado e também foi um pouco de terror, né? Mas não foi muito, né? Foi bem tranquilo. E assim, eu caí muito, né? É, noob demais. Hashtag fone noob. Coloca aí a hashtag fone noob, gente, porque ela não sabe passar. Não, gente, não põe hashtag fone noob. Nesse já fui melhor do que do dentista, pra quem ainda não viu, tá aí no canal. É verdade, galera. O nosso último game aí que jogamos no canal da família. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Já vão deixando o seu like. E também, gente, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo e tchau! Uhul! Uhul! Um, 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 um Tchau.